Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa nona aula de geometria plana e o assunto será retângulo e losango. Aqui nós temos a figura de um retângulo. O retângulo possui quatro lados, dois lados deles tem comprimento A, que é o chamado comprimento, e dois lados do retângulo tem a largura B. Este lado é chamado de largura B e este lado é chamado de comprimento A. A área de um retângulo nós achamos multiplicando o comprimento pela largura, A vezes B. Aqui nós temos a figura do losango, que é uma figura de quatro lados, sendo que estes lados são iguais, ou seja, eles são quatro lados congruentes. Ele tem uma diagonal maior, que é esta reta aqui, chamada de D, D maiúsculo, e uma diagonal menor, que também é D, só que um D minúsculo. A área de um losango é dada pela multiplicação da diagonal maior com a diagonal menor, dividido por dois. Agora nós faremos um exercício. A área de azulejo mede 75 cm². Um chão retangular mede 9 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Quantos azulejos são necessários para cobrir totalmente o piso? Resolução. Bom, a gente viu que a área de um retângulo é dada pelo comprimento vezes a largura, A vezes B. Dados, o A é igual a 9 metros, o valor do comprimento, B é igual a 2,5 metros, o valor da largura. Portanto, a área deste piso retangular, neste chão, é igual a 9 metros vezes 2,5 metros, e isso é igual a 22,5 metros quadrados. Nós vamos achar a quantidade de azulejos dividindo a área do piso sobre a área do azulejo. Então, Q é igual a quantidade de azulejos, é igual a 22,5 metros quadrados, dividido por 75 vezes 0,001 metros quadrados. 0,001 metros quadrados corresponde a 1 centímetro quadrado. E nós vamos multiplicar por 75, que é a área de um azulejo. Q é igual a 22,5 metros quadrados, dividido por 0,075 metros quadrados, que é a multiplicação de 75 vezes 0,001. Portanto, a quantidade de azulejos a serem usados neste chão retangular, é igual a 300 azulejos. Segundo exercício. A área de um losango é de 288 metros quadrados. Se a diagonal maior mede 32 metros, qual o valor da diagonal menor? Resolução. Nós temos que a área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E nós temos os dados, que a área é igual a 288, e a diagonal maior é igual a 32. Nós pegamos estes valores e substituímos aqui na fórmula. Vai dar 288 igual a 32 vezes D, dividido por 2. Nós pegamos o 2, multiplicamos por 288, vai dar 576. Esse 32 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, isolando o D menor, o D minúsculo, que é a diagonal menor, D igual a 576, dividido por 32. D é igual a 18, portanto, o D menor vale 18 metros. Tá ok? Até a próxima aula.